Fala galera, você está no Gameplay RJ, vocês estão vendo que eu estou de headset, então a gente vai assistir um vídeo, e a gente vai assistir um vídeo e depois vai falar sobre o porquê, porque hoje é dia 17 de maio, o aniversário do Minecraft, 10 anos do Minecraft né, e a gente estava na expectativa do que ia ser mostrado, e na verdade meio que eles só confirmaram o lançamento do novo Minecraft para celular, em realidade aumentou, e tem um novo trailer, o problema desse trailer, que eu vou ficar parando e olhando para vocês, é que ele não mostra o gameplay, então a gente ainda não viu exatamente como é, é só um trailer meio que cinematográfico, dando a entender o que é, mas eles revelaram detalhes, e a gente vai falar esses detalhes aqui, vamos então ver esse trailer, está no canal oficial do Xbox no Youtube, e também foi divulgado em milhões de outros lugares, vamos dar uma olhada nesse, o nome do jogo é Minecraft Earth, tá, e é tipo, você andando no planeta, né, e fazendo coisas de Minecraft, só que o gameplay ainda não ficou claro, mas vamos lá, vamos abrir aqui, começa aí com a menina, saindo de casa com um capacete, vamos então ver o que tem para acontecer, Ela está andando aí, divirta-se, Estou olhando aí para o lado, por enquanto, puxou o celular, ela puxou o celular, apertou o botão, brotou uma casa na árvore, ok, Apertou o botão não, apertou na tela, aí está vendo, né, que tipo, por exemplo, o que eu entendi dessas telas aqui, é que assim, se ela estivesse com o celular, ela ia estar vendo essas coisas, né, ok, As galinhas, aí aqui, ficou mais confuso ainda, tá, porque antes ela estava olhando as paradas no mundo, né, e estava ali, em tamanho real, assim, né, tipo, proporcionar o tamanho dela, e do mundo, Aí agora, está mostrando aí que você pode diminuir o tamanho do bagulho, para fazer um mini mundo, tá bom, vamos lá, Estou aprendendo aí, de skate, aí tem um bichão enorme, um balão, tem um enderman ali, uma lhama, Aí aqui, apareceu uma caverna, no meio da rua, eu não, eu não estou entendendo nada, vamos lá, Explodiu a dinamite, E aí tem um castelo, Voltou para casa, Minecraft, Minecraft, Minecraft World, né, legal, Minecraft Earth, ok, e, bom, não revela muita coisa, vamos então entrar no site, tá, Minecraft, minecraft.net, barra Earth, vamos lá, está aqui ó, Minecraft Earth, é o trailer, Minecrafta o teu mundo, ó, crie, Minecraft sempre foi um jogo de criatividade, mas Minecraft Earth vai te dar a oportunidade de expressar outro nível completamente diferente, Compartilhe sobre as obras-primas com a criação de outros jogadores, Colecione, Minecraft Earth apresenta várias criaturas que já conhece e adora, bem como alguns novos, Ao longo do tempo vai ter a oportunidade de criar variantes únicos, e utilizá-los para habitar nas suas criações, Então, eu acredito que vai ter meio que um Pokémon Go, também, meio aí dentro, que você vai capturar certas criaturas e ter uma coleção, ok, legal, isso, né, Colabore, junte-se a outros criadores para fazer coisas juntos, beleza, Explore, o teu bairro na vida real ganha uma dimensão completamente nova graças ao Minecraft Earth, Junta recursos, aceita desafios e partilha a tua imaginação com outros, ao mundo inteiro, FAC tem alguma coisa aqui? Vamos tentar entender esse FAC aqui, tá? O que é o Minecraft Earth? Minecraft Earth é um novo jogo de realidade aumentada que pode jogar no teu dispositivo móveis, ok, Vai estar disponível no Android 7 ou iOS 10, tá? Quando vai ser lançado, vai estar disponível em beta esse verão, tá? É, não tem nenhuma, é, esclarecimento sobre o gameplay, O que eu vou abrir agora aqui é um artigo da IGN, que eles foram lá e jogaram, Então, vamos ver o que eles têm para dizer, porque realmente eles estão bem assim, né, Beleza, olha aqui, ó, Jogando nas ruas, o usuário enxerga na tela do celular uma visão do mundo real, Ilustrado como se fosse um ambiente blocado de Minecraft, Ao longo do cenário é possível encontrar itens, baús e outros objetos que podem ser coletados com um simples toque na tela, Com uma exploração mais ampla surgem as chamadas aventuras, Que são missões interativas que devem ser experimentadas com recursos e realidade aumentada acionada, Nesse momento, o jogador deve usar a sua própria picareta para quebrar o terreno e minar blocos, Diamantes, armas e outros itens, sozinho ou com outros jogadores, cada um com seu celular, São esses blocos que podem ser utilizados para a porção mais Minecraft da experiência, Que é a construção propriamente dita, Então, vai ser tipo um jogo de aventura mais do que construção, mas vai ter construção também, Mas, assim, lendo essa descrição parece interessante, Coletando as paradas, pegando os itens e tal, maneiro, Então aqui, ó, é aqui que o modo de realidade aumentado é utilizar novamente, Para construir, o jogador deve apontar a tela do celular para uma superfície plana, Uma mesa, por exemplo, posicionar nela uma tábua de construção, Build Plates, que vai ser provavelmente um item no jogo, Em seguida, utiliza-se a tela sensível para elaborar uma criação da mesma forma que é feita no jogo original, Depois de pronta, é possível posicionar sua criação em qualquer ambiente, Para ser visualizado em tamanho real, em ruas ou grandes espaços abertos, Já que as criações são armazenadas na nuvem, elas podem ser apreciadas por outros jogadores, E a interação é completa, na medida do possível, Você pode se aproximar, interagir e brincar, Como se o prédio em questão existisse mesmo, tudo observado pela tela do celular. Bom, isso é foda, que assim, eu estou aqui, Aí o cara ali na esquina, sei lá, faz uma casa e bota ali, Quando eu for ali, eu vou ver a casa que o cara fez, É isso aqui que parece ser a proposta, Eu acho isso muito maneiro, legal, Pode ser, pela primeira vez, assim, o nome do Minecraft é muito poderoso, Então pode ser que pela primeira vez, a gente veja esse negócio de realidade aumentada, Realmente, ser uma revolução aí de jogo de celular, maneiro. Aqui está a pessoa falando, ó, Minha experiência ao ar livre com o Minecraft Earth ocorreu nos arredores do complexo da 343 Industries, Que é um estúdio que faz Halo, Guiado pelo diretor Torf Olafsson, Eu e os outros jornalistas, cada um equipado com seu próprio celular, Caminhamos pelo mundo do jogo, Coletamos itens e participamos de missões e locais previamente combinados. Não foram poucos os pedestres que nos olhavam com curiosidade, Mas um, mais de um nos perguntou, O que estão jogando, Pokémon GO? Ficou claro que o jogo aí nesse contra-estágio de desenvolvimento, Bem distante da versão final, Mas aí a da básica funciona satisfatoriamente, Será justamente essa versão que estará disponível para o teste beta fechado, Que vai acontecer nos próximos meses. Bom, eu acho que é maneiro, tá? Leiam dessa descrição de como pode ser que funcione, Pode ser muito legal, muito legal mesmo. Não falaram ainda, Mas aparentemente o jogo deve ser de graça, E deve ter algum tipo de microtronização dentro dele. A gente vai ter que esperar para ver isso, Eu espero que eu consiga jogar no beta para mostrar para vocês, Mas eu achei muito, muito maneira a ideia. Muito maneira a ideia, né? Vamos esperar que, quem sabe, o Minecraft 2 seja anunciado, Assim, eu nem sei como o Minecraft 2 pode ser, Mas eu acho que seria, aí sim, Seria a revolução das loucas. Bom, galera, eu vou finalizar por aqui, Muito obrigado a todo mundo que assistiu, O que vocês acharam do novo Minecraft? Comenta aqui embaixo, clica no gostei, se inscreva, Até a próxima, com mais um jogo, mais um vídeo, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho